Não parece disposto a levar a votos ao Parlamento as medidas de austeridade do chamado PEC 4. Pedro Passos Coelho afirma que já não há margem para negociar, é preciso encontrar um novo rumo para Portugal. Cada vez se fala mais em eleições antecipadas. Na próxima semana há um importante Conselho Europeu. Miguel Portas, bom dia. Bom dia. Como é que vê este momento político no país? Bom, eu não sou propriamente um adivinho, não é? E não é a primeira vez, ou não seria a primeira vez, que estando o volume das declarações muito alto, depois se acabaram por fazer acordos, ou seja, uma espécie de entradas de leão e saídas de cordeiro. Mas é evidente que há, nesta conjuntura, problemas muito complicados. porque o PEC 4, que foi apresentado pelo governo em Bruxelas, e não em Portugal, inclui medidas não só para 2012, como para 2011, ou seja, mesmo para este ano. E, portanto, o PSD alega uma espécie de ruptura de compromisso. Bom, isto é meia verdade apenas, porque, realmente, se é verdade que este PEC tem medidas para 2011, também é verdade que o esquema de coordenação e de governação económica que está a ser posto em prática tem o acordo do PSD. E esse acordo para a governação económica é muito simples. A linha A, todos os anos, não é só este, todos os anos, passa a haver PECs, ou seja, Programas de Estabilidade e Convergência. Segunda coisa é, todos os anos, passa a haver uma coisa que ainda não chegou a Portugal, mas que vai chegar em Abril, chamada PNR, Programa Nacional de Reformas. Isto quer dizer, trocado por miúdos, o que é que se pode fazer para flexibilizar o mercado de trabalho e a idade da reforma, no caso agora de 2012. E, depois, há ainda missões de controle, que ocorrerão mais de uma vez por ano, da parte da Comissão Europeia, junto dos países, para verificar se estão a cumprir ou não os compromissos. E o que é que acontece? O que acontece é que as medidas que foram apresentadas em Bruxelas, para 2011, são o resultado deste tipo de missão. Uma missão de controle e de verificação. E, portanto, isto significa que Pedro Passos Coelho pode ficar aborrecido, mesmo chateado, por não ter sido informado das medidas que o Governo queria colocar na sequência de uma missão de Bruxelas em Portugal. E, sobre isso, tem matéria, de facto, de razão. Agora, o que é verdade, o que ele não pode dizer, é que não tem nada a ver com este esquema de coordenação económica. Pior ainda, não só ele tem que ver com este esquema de coordenação económica, porque lhe deu o seu acordo, como, ainda por cima, não reclama que os PECs tenham que ser previamente aprovados pelo Parlamento. Você nunca ouviu o Pedro Passos Coelho dizer um programa de estabilidade e convergência, antes de ser apresentado em Bruxelas, tem que ser votado na Assembleia da República. Isso propõe a esquerda. Propuseu aqui, e ainda não sei se vai conseguir ser aprovado ou não. É muito difícil que passe, porque a grande maioria dos governos quer tudo menos que decisões de austeridade sejam votadas diretamente nas Assembleias da República. Mas, sobre isto, Passos Coelho não pode falar muito alto. Nem muito alto, nem muito baixo. Mas é verdade, há uma questão de legitimidade democrática decisiva, que é esta, é que se a dívida é nossa, então nós temos que poder decidir sobre ela. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, ok, o Estado português subscreve um acordo com os outros Estados da União Europeia, e nomeadamente da Zona Euro, segundo o qual nós nos comprometemos a baixar o déficit em tantos porcentos e a baixar a dívida em tantos porcentos, para aquele ano. Mas depois, como é que nós vamos baixar essa dívida, esse déficit, isso tem de ser uma prerrogativa nacional, e uma prerrogativa nacional com legitimidade democrática. Um vítima democrática é o Parlamento. Mas não acha que, sendo, por exemplo, votado na quarta-feira este PEC 4 na Assembleia da República, e com um provável chumbo, o Primeiro-Ministro não apareceria em Bruxelas, no Conselho Europeu, muito fragilizado? Mas obviamente que sim. Mas o problema aqui é este esquema de coordenação económica foi acordado pelos governos. Não é o meu. Eu fiz 130 propostas de emendas, este esquema de coordenação económica que está a ser posto em prática, 130. E ainda não está inteiramente, aliás, aplicado. Ainda há uma série de ajustamentos que têm que ser decididos nos próximos meses. Mas o que é certo é que a máquina entrou em andamento. E, portanto, essa máquina entrou em andamento com o acordo dos partidos centrais do sistema. Sobre isto não há a menor dúvida. Portanto, pode-se dizer que eu concordo mais ou menos com um PEC. Não se pode alegar desconhecimento ou falta de informação ou ruptura de compromisso. E o problema deste PEC é que, este PEC é o de qualquer outro, é o de saber se é legítimo a um governo, em nome de uma dívida que é soberana, ou seja, que é nossa, apresentar primeiro em Bruxelas aquilo que se propõe a fazer do que no Parlamento, do qual decorre a sua própria sede de legitimidade. Isto é um problema da democracia muito sério. Eu não sei se um Primeiro-Ministro fica ou não fica enfraquecido. Agora, sei que um Primeiro-Ministro que não usa nem pratica a democracia sai sempre enfraquecido aos olhos do seu povo. Sobre isso eu não tenho dúvida nenhuma. Miguel, apenas uma breve nota sobre o que tem estado a acontecer sobre a última semana no Japão. Bom, o que tem estado a acontecer é, obviamente, uma tragédia anunciada, porque nós diríamos que, ao poder-se-ia pensar, que estes problemas com centrais nucleares só se passavam naqueles países tipo a antiga União Soviética, por causa de Chernóbil, ou da Ucrânia, enfim, países com uma série de problemas de modernidade. Mas o Japão é um dos grandes centros mundiais da modernidade, com uma extraordinária disciplina, com uma capacidade de inovação e de segurança muito forte. E, no entanto, aconteceu. E aconteceu num grau que ainda não se sabe se não chega ao grau de Chernóbil, ou seja, há um grau 6 do acidente nuclear numa escala de 7. e, portanto, o que isto, creio que coloca claramente em cima da mesa é uma decisão de fundo, sobre a qual é preciso ter coragem de tomar, e que deve o mundo ou não, e em particular a União Europeia, continuar a incluir a energia nuclear nas suas soluções energéticas. A minha opinião é, obviamente, a de que não. Este problema da morte a prazo decorrente de acidentes é um preço demasiadamente elevado para que se continue a explorar a energia nuclear. E acho que temos que encontrar, estamos condenados a ter mesmo que encontrar, soluções no domínio da poupança de energia e da eficiência energética. Ou seja, nós podemos melhorar extraordinariamente as nossas vidas com menos consumo de energia, mas para isso é preciso uma enorme coragem política e é preciso dizer também aos lobbies que querem vender centrais nucleares, epá, acabou-se o negócio e muda em derrame. E, ao Portos, muito obrigado. Até a próxima. De nada. Bom dia.